Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, de car park em multiplay E hoje, mano, eu tô com a rapaziada aqui que é seguidora do canal, um salvão feminino aí, todo mundo Mano, a galerinha aqui a gente filha já sabe até qual que é o salve feminino, mano, aí sim, pô Mano, já deixa teu like, te estrala o dedo aí no joinha, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho também pra você ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal soft Mano, o que eu tô pedindo não é vinheta do canal não, é pra você fazer mesmo, então dá essa moral pra nós, beleza? Olha só, hoje a gente vai aqui mostrar os carros dos inscritos e no final eu vou sortear aquele LFA ali pra galera, hein? Olha aí a hora, hein? LFA é a primeira vez que tá vindo aí no canal azul, não é isso? Primeira vez que tá vindo no canal azul aí, ó, e depois eu vou sortear, mano, vou pegar um aqui e pá, pum, pirulito e ganhou Tá ligado? Tamo junto então, bora pro vídeo, puxa a vinheta Manos, então vamos lá, vamos lá Esse LFA aqui, gente, tá com um W16, beleza? 1.695 cv Eu acho que teve um aí que já deu um rolê com ele já, né? Foi o pessoal da SRS que me mandou Que me passou ele, só que tava amarela e eu lancei um azulzão, tá ligado? Pesado Do lado aqui tem uma BMW e essa BMW é de quem, mano? Tá bonita, hein? Ô, ô, Maite, o cara não tá na calma Ah, maneirão, o cara não tá na calma, eu vou sair dando rolê nela então, cadê? Deixa eu ver Tá, 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 bem Nossa, entrou foi no Trueno Entrei foi no Trueno, o cara trancou o carro, mano Como é que o cara veio pra um rolê, mano E tá ligado? Uai, mano, pera aí, deixa eu só dar uma voltinha aqui no trueno do mano aqui Como é que tá esse trueno aqui? De quem que é? Acho que eu, é, meu Acho que ele tá V8 e eu não lembro se eu coloquei o Triturbo porque eu tava sem dinheiro Ah, tá, não Falta do dinheiro acontece nas melhores famílias, tá ligado? É É quem que é que falou o Ju Game Porque ele falou assim, eu falei assim, o carro é de quem ele? Meu, aí fica fácil saber quem que é Deixa eu ver aqui É, tá, mano, tá assim Tá, tá, tá mais tranquilinho pra dar rolê, né Mas tá com uma pintura bacana É que ele, o carro ele só vai até o V8, ele não tem os outros motores Não tem os outros motores, né, mano Aí, ó Ó, esquenta a cabeça não que eu não comprei a carteira não, tá ligado, né Ó, quer ver eu estacionar direitinho? Ó, mano, o problema é que eu nunca estacionei com tanta gente me olhando, mano Ô, meu Deus do céu, eu vou ficar com vergonha Ó, se eu bater não zoa não Pera aí, pera aí Caramba, velho Cadê a seta? Cadê a seta? Já reprovou, hein? Já reprovou, mano? Foi mal, mano Nossa Vou ter que tirar minha carteira de novo, hein? Ó, vai conquistar na BR, hein, meu irmão Pra mim não encostar, não Não é quase Beleza, tá nice, mano Trueneira Trueneira tá nice, ó Agora eu vou torar aqui um 350Z Caramba, você liga Esse 350Z deve estar andando, né Porque eu tenho um, mano, que é um jato Tá ligado? Ah, não, não tem mais não Eu sorteei no canal Eu sou pobre Eu sou pobre De quem que é esse aqui do Martim? É Ah, Martim Manda um salve pra rapaziada aí Ó, ele tranca o carro aí também Dá moral Você destrancai mesmo Salve, rapaziada Aê, pô Tô, mano Pra mim tá trancado, mano Eita Pô Chegou um Chegou um GTL Olha aí Uai, car is a lock A lock A lock A lock tá tocando aqui Tu tá ligado? É, não foi, mano Não foi Não foi Daqui a pouco nós volta Uai, mano Eu não tô conseguindo, não Tem que tá pedindo pra eu me pagar 36 reais Pra andar no seu carro Não voa nem a pauta Ó Tema aqui também Tá caro isso aí, hein Tá caro ou não tá? Tema aqui um Supra, mano Caramba, tá bonito também Esse Supra é de quem? Tá trancado não, né? É meu Vipt Vipt Ah, desgrama Vipt ATM De onde é que você tirou esse nome, Vipt? Ah, mano É de um grupo que eu tenho de jogo, pô A gente faz eventos, hein? Ah, maneiro Eu achei que era um outro tipo de grupo Da hora que você falou o grupo Eu falei Ih, rapaz Mas tá suave Mas tá suave Pode dar uma acelerada aqui? Tem gasolina? Que eu não tô seguindo Só pagar a gasolina Não, eu não vou pagar a gasolina não Ele tá tristeza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver O carro que pegar mais velou aqui nessa arrancadinha aqui, ó Ó, ó É o dele já pegou duzentão, mano, aqui, hein Diferente do Trueno O Trueno pegou 110 Pegou duzentão O Supreira tá mais insanamente insano dos insanos, tá ligado? Tem oito aí, mano? Acho que rola até um copo arrancadão com vocês, hein? Olha Tá tirando você fica com dez pessoas Caramba, nós estamos cheios da galera, mano Ô, velho, e vocês são os inscritos no meu canal há muito tempo? Rapaz Mais ou menos Acho que ele não estudou ano passado Talvez ele não estudou ano passado É Mano, eu fico muito Fico muito feliz, mano Três anos já, hein? Três anos? Ixi, o mano já gritou um três anos aí, mano Sinistro No meu, esse pai já pegou mais, já Aí, ó Sinistro Alô Ó, vou falar um negócio pra vocês Esse aqui é o do menino que foi pra escola, não é isso? Exatamente Tô aqui ainda, tô aqui Tá aí ainda? Aleph? É o Aleph? É o Aleph? É o Aleph? Mutou Eu Nego, quantos cavalos tem esses GT? GT que tá bonita, hein? GT que tá bonita 1695 Eita, nossa senhora Eita, como? LB Performance, Liberty Walk Performance Bandeira do Brasil, a do Japão Aí sim, mano Tá, tá indecente Placa BR, tá ligado? É, ué Deixa eu ver aqui Deixa eu ver quantos quilômetros por hora Isso aqui tá pegando, ó Configura ele certinho Senão ele não morre Não, eu tô acelerando na Tora Só pra ver Ah, tá Mano, eu acho que ele pegou os mesmos 200 aqui Eu que Eu acho que fui eu que apertei muito apertado, tá ligado? Porque o Ele tá catando pneu Peraí, por que Eu tô com dois projetos Esse 35 tá pra evento, igual agora Uhum E o 34 tá pra racha Tá pra racha Aqui é um R Eu botei RWD, mano Então ele tá distracionando Deixa eu botar a WD aqui Bota nas quatro e desativa aquelas três Aham Deixa eu desativar aqui e ver quantos quilômetros por hora Agora vai pegar mais Agora vai pegar mais, meu irmão Agora pega Agora pega Agora pega Nossa Nossa senhora Se tivesse com física O mano querendo passar o Serol nos outros aí, é Emocionado, 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 com certeza Eu tô aqui de bordo Eu tô aqui de bordo Quais que eu bati Quais que eu bati, hein Quais que eu bati Ó É, mano Nossa Nossa Ajeitou a galera bem aqui, mano Opa, vamos embora O que que você acha? Opa, vou participar, hein Aí, ó A galera Já vem na post Eu acho que vai rolar O que que vocês acham? A gente montar um clube? Mano, se você tá esperando aí pra vir pra cá Vem pra cá pro Discord também, mano Que é por causa do Discord que a galera tá toda aí, mano Tá ligado? Na verdade Vão criar um clube aí dos Pro Ô Ô Ô Marcos Configura ele certinho, senão ele não vai, tá? Ele tá com o negócio Ah, é? Deixa eu ver Deixa eu ver se desse jeito aqui ele vai Ah, pneu que é Ele cara tem pneu que só Ah Pegou Na atração traseira ou já no quarto Pegou 206 também Mano, ele pegou mais Aí, vou matar Oi Mano, eu acho que deu só uma batidinha aqui Deixa eu ver Não, mano Deixa eu ver aqui Eu acho que nem Eu catei uma vala aqui, irmão Cadê? Vamos lá resgatar ele Vamos gerar aqui na metade O resgate do soldado Não, consegui dar ré Consegui dar ré Consegui dar ré Pera aí Deixa eu ver se estragou Deixa eu ver se estragou um tiquinho Eu acho que não chegou a estragar, não Eu acho Posso ir à frente Deixa eu ver Não, não, moço Não deu nem um raladinho Se não, eu acionava o seguro aqui Você tá ligado, né, português? Esquenta a cabeça, não É, é Segura Segura Sabe como é que é o nome? Seguro Segura o soft? Não, na mão de Deus É, irmão Segura na mão de Deus e vai Tá ligado? É bem isso aí Tem muito o que fazer, não Segura o soft Ó Aí, pô Já Não, essa aqui foi a melhor estacionada que eu fiz até agora Dá ideia Foi de prima Foi de prima É, agora nós estamos aqui Um Supra De quem que é O Biel DLX Ah É, deve ser Ô, Biel Você é parente do Neto LX? Neto LX é um cantor de... É um cantor, não é? Neto LX, você é alguém conhece? Não, é só eu que tô brisando no rolê Aham Vamos lá, mano Deixa eu ver quantos quilômetros por hora isso aqui pega Ei, morreu Morreu Ih Nossa, não, morreu Acabou o motor Acabou o gasolina Acabou o gasolina Uai, mano Aí, voltou, voltou, voltou Não, uai O que aconteceu? Pera aí, deixa eu bater na chave aqui, doido E aí, eu vou ter que empurrar Alguém tem o lixo aí Uai, mano Acabou o gasolina Eita, mano Pera aí, não Não, tem gasolina aí, mano Tem gasolina aí Uai, mãe Desliga o carro e liga de novo Que ele libera Ah, é o bug É o bug Não, pô É problema mesmo do carro Fala que é bug do jogo Vamos lá Mas pior que tem A igrejação tá ruim, pô Ó É, mano Falar nisso, nós estamos na nova beta, né O que liberou? Dá ideia aí, português É... Ele conjuga... Ai, eu entendi tudo o que ele falou E a bala É, foi... Foi praticamente uma correção de bug Só correção de bug? É, correção de bug E o nosso novo Maza Miyata Ah, o Miyatinho Então atualizou de novo Ah, desgrama Agora tem o Miyatinho Pera aí que eu tô fazendo Um estripuli aqui Aí Pera aí que eu tô fazendo Um estripuli aqui Rapidão É Eu vi ele voando Outro lado Não, ninguém viu nada Não Ixi, rapaz O cara te esnovando A gente aí, mano Ó O cara te esnovando A gente Só porque eu tô dando Um rolê de Supra, mano Aí, voltei Ô, o Supra tá maneirão, hein O Supra tá maneirão, mano O Supra tá maneirão Ó, ia Pera aí Ih Ó, se liga no estacionado Vou atropelar o Cão Game É nóis, Cão Game Tamo junto Ó, ó Ô, Maicon Oi Pô, mano Depois tenta Dar a volta no 350Z Tadinho, mano Ele tá chateado Com isso aí Pera aí, mano Vamos entrar 350Z Se eu ir Taca a porta Empernada, mano Esse bagulho aí Pera aí Aí Eu entro no outro, mano Mas não entra Pera aí Tenta tirar o Z Pra fora Daí Vamos ver, mano Vamos ver como é que tá Vamos ver como é que tá O 350Z Caramba, mano Aí, não Primeiro você tem que sair do carro, né Aê, foi, mano Ó, pô Agora foi, pô Ó, Maicon Só que eu quero A graça do 350Z Ó Ai, morri Que que eu só vi voando Eu vou lá na rotatória Lá na rotatória Mentira Ih, rapaz Ó, tô de boa Aqui, mano Deixa eu ver Bateu Quebrando Ninguém nem viu Ninguém nem viu Só Só Ninguém nem viu Mas foi um voo bonito Eu falei assim Pronto Estraga o carro do mano Tá ligado Eu nem vi que tinha uma maleta ali em cima, mano Cês acreditam? Ah, mal Não Ô, Maicon Mas nave tem que decolar mesmo Tá, aí sim Que eu vou que sabe Falou que sabe Tem que decolar mesmo Ó, mano Eu acho que eu me perdi de vocês Vai reto Vai reto Ah, não Agora eu me achei Me achei Me achei Relaxa Me achei Mano O 350Z dele Tá, tá insano, mano Tá gostosinho Eu vou sair da Sai da frente Sai da frente Porque o Microsoft É bem doido Doidinho E subiu na calçada Não, é calçada Rapaz Foi feito pra subir mesmo Ô, bati Bati, mano Bati, velho É porque é muito É muita emoção, mano Hashtag T-Rex aí Doido Muita emoção, mano Cacinho de dinossauro É, ó Aí pra você ver Dinossauro pesado Esse mano Ô, aí, ó Vai zero Dpt no Skyline Dpt no Skyline E no 350Z Juntos Se for para analisar É, cara Vai ficar baratinho Segura também Segura na mão de Deus E vai Vamos lá Agora eu tô entrando aqui Na caminhonete da Bob Que eu nem sei de quem que é Papu É do Cão Game É do Cão Game É nóis, cão Caramba Tá bonito isso aqui, hein Doido Tá, tá, tá Tá esquisita Isso aqui separa os meninos Como, daquele jeito, né Você fala aí, mano Vai tomar a multa já Pra você ficar esperto Deixa eu ver Eu gravei um joguinho De bagulho agora Esse agora Ei, rapaz Eu tô gostinho Eu fui entrar na caminhonete Eita Doeu, hein Rapaz, tadinho do carro Do policial aqui Nada, rapaz Eu tô dirigindo a 50km por hora Rapaz, ninguém nem tá vendo Essa fita aí Vai ser peso Eu vou, Margo Entra na primeira pessoa E olha pra direita E olha pra direita Ah, tem alguém comigo, mano Xenovando Olha o cêbeiro Tem alguém comigo Xenovando As minhas ideias Do bagulho, mano Eu tô aqui na paz, mano Na evolução Aí, cheguei, hein Eita, eita Ai, ai, ai Eita, eita Esse troço não tem o freio, velho Esse troço não tem freio, mano Eita Agora eu vou derrubar Chama o carro mesmo Chama o reboque aí, gente Parou de ligar o negócio Agora eu já era DMPT no reboque, mano Ó, DMPT no carro da Bop Eita, tem um aí soprando o microfone com vontade, rapaz Olha, eu não sei o que eu vou fazer, mano Sério Ó, vou deixar vocês aí, mano Falarem aí Quem que vai levar Quem que vai levar aí A LFA, tá? No final dessa votação Eu já sei o nome de vocês aqui No final da votação da galera A votação que tiver mais like Vai ganhar o LFA aí Qual dos carros que vocês mais gostaram? Qual o carro aqui que vocês acharam mais legal? A gente meio que tá fazendo uma competiçãozinha Pra vocês comentarem também Show de bola? Então, mano Assim que terminar esse comentário Vai demorar um dia Pra vocês comentarem Então comenta Deixa bastante joinha Que o campeão ganha o LFA Beleza? Eu nem andei no LFA, né, velho? Maneirão, hein? Maneirão Ô, me leva lá Me leva lá Quem que é que tá aí comigo aí? Me leva lá Opa Me leva lá Eu nem andei no LFA, mano Caminhonete bonito, viu? Aí, com ele Olha, a caminhonete liga comigo Ela não liga não Ela fala Não, não Sou obrigado Ela fala Não, não Sou obrigado Ó, pra você ver, mano Eu tava um rolezão E ele achou que facinho o lugar Olha Ô, meu Deus do céu Aí, virou Ô, aí Não, eu andando de Uber Dá bop, tá ligado? Aí é sucesso Uber da bop É que não pode, né? É, olha Aí Direto atrás das grades Direto? Não, não pode, né? Não pode Eu tenho dois fios pra criar, doutor Me respeita Aqui, ó Aqui, ó Essa LFA aqui, rapaziada Ó Essa daqui 1695 cavalos também É a pinturinha nova Eu nem andei pra vocês Mas eu vou andar no vídeo Que eu vou entregar pro rapaz Beleza? Espero muito Se vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra ficar por dentro de todo o conteúdo, mano Segue playlists aí A vontade Maratona Fala que veio pelo cabeça de ovo Muito obrigado, Ju Pela sopração No microfone Também vou fazer pra você É nóis Tamo junto, mano Valeu Tchau 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 Tchau